e fala pessoal beleza tudo bem com vocês e o cenário do vídeo de hoje ao fundo vemos ali a ponte estalhada aqui fica nas proximidades da sede da rede globo aqui da capital de são paulo zona sul da capital entre as avenidas morumbi e avenida nações unidas projeto da cirela que vai ser lançado agora o stand alguns dos inscritos tinham perguntado sobre essa obra alguns meses atrás eles tinham dado início a uma montagem aqui do stand mas algumas questões envolvendo parece que projeto eles deram uma paralisada e agora retornaram com esse projeto que deve ser lançado muito em breve eu vou mostrar um pouco para vocês da região onde estamos localizado para que vocês tenham ideia a magnitude dessa região a torre aqui pelas informações que obtive ela vai ter uma altura aproximadamente de 120 metros neste local ali a avenida chucre zaidão fundo já destacando para vocês uma região que dispensa e comentários na descrição do vídeo no final desse vídeo vai estar o contato do corretor mauro júnior corretor da sirela vocês quiserem ter mais informações por esse projeto ou até mesmo está adquirindo uma unidade sirela seja aqui na localidade que vai ser lançado aí sempre promete ser um sucesso que é uma torre eles destacam no projeto como diferenciado tem trem seguindo aqui passando no sentido osasco os trabalhos de no parque linear adição aqui de melhorias na região ali no fundo a gente vê grandes empreendimentos parte da cidade nova luna é parque global w torre carrefour parque gamaro que vai entregar isso a seu projeto muito em breve só nessa região aqui aqui tem mais de 60 plantas ao redor aqui numa dimensão de pouco mais de um raio de 5 6 quilômetros pessoal região dispensa comentários localidade como a gente consegue identificar no vídeo e onde vai ser introduzida a torre pode ser um pouco no sentido da ponte estalhada tem um cidadão ali colocando fogo aqui deixando esse comentário aí para que vocês deixem a opinião de vocês sobre o projeto aqui vemos o trabalho que segue as margens do rio pinheiros o trajeto aí possivelmente vamos aguardar o anúncio aí pelo governo do estado do estado para quem sabe finalmente essa obra da linha 17 ouro ser finalizada aqui toda a dimensão que temos nessa parte da cidade ponte estalhada um dos cartões postais aqui na cidade a gente destacando esse projeto que vai ser lançado muito breve fica atento que tem novidades também do parque gamaro que estaremos mostrando para vocês como foi o projeto e também do éden o projeto da da cirela que a gente vem trazendo periodicamente as suas atualizações e aqui a imagem magnífica dessa região pessoal espero vocês tenham gostado do vídeo para mais informações sobre metragem qual vai ser quando que será o lançamento desse novo empreendimento que promete ser diferenciado dos demais aguardo vocês para a próxima atualização deixe um abraço fique com Deus e até o próximo vídeo falou pessoal e aí 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 e aí